Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje tem vizinho aqui em casa. Eles estão na luta aqui brigando. É, Rian, se não compra 10 cartas. Quando eu te bloqueei, você jogou. É um no celular, é um jogando no um, é um jogando no computador. Ai, eu virei. Tchau. Não bateu, tá uma confusão aqui, gente. Uma mini guerra na minha casa. E aí o que acontece? A minha irmã veio dormir aqui, meu primo veio dormir aqui. E a gente vai fazer a noite aqui dos jogos e também fazer um bolo. E tem uns salgadinhos aqui, ó. Tem esse salgadinho que a gente comprou na compra. Tem esse daqui. Só não vou usar o pão, a gente vai pôr nos potinhos pra petiscar. E eu vou tentar fazer esse bolo. Ah, e tem batatas também que a gente vai fazer. Eu tentei, eu tentei não, né. Eu vou tentar fazer esse bolo, porque ele vai ovo, montego e leite. Só que eu não tenho leite de caixinha. Eu só tenho leite de, leite em pó, sabe. Não sei se dá certo. Eu vou tentar fazer. Porque ele só vai essas três coisas. Então vamos ver se vai dar certo. Eu nunca falo o dia, porque eu nunca sei o dia que eu tô gravando. Eu confundo as datas, então eu gosto de falar a hora. 10 e 29 aqui pra vocês. Então eu vou pedir pra vocês acompanharem o vídeo de hoje. Deixar o like se você gostar do vídeo. Se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. E me seguir no Instagram também, gente. Voltei pro Instagram. Então, segue lá no Instagram. É Dani Silva com H no final. E bora com mais um vídeo. Ó, gente. O que eu fiz? A Janete falou pra mim diluir aqui o leite. Gente, só tô ruim na cozinha. Que eu vou fazer um bolo de pacote. E eu fui dissolver o leite na água e empelotou tudo. Aí eu coloquei 30 segundos aqui, ó. No micro-ondas. E deu certo. Aí o que acontece? Aí tá falando aqui pra misturar dois ovos com uma colher de sopa de manteiga. Então eu vou pôr aqui o ovo. E vou pegar a manteiga aqui. Ó, peguei uma colher. Eu só tenho essa colher pequena. Será que é pouco, gente? Eu nunca sei a quantidade de sozinha. Vou pegar aqui. Aí diz pra misturar tudo junto. Mas eu vou misturar primeiro esses dois. Aí pôr a misturinha aqui. Gente, o povo ali no jogo tá empolgado. Esse daqui eu mostrei pra vocês, né? De milho. Cheirinho bom. Bolo de milho cremoso. Vamos ver se vai dar certo. Aí coloca aqui a massinha e o leite. Vou colocar aqui e misturar. Coloquei 300... Pede 300 ml de leite. Coloquei 300 mesmo. O forno já tá aquecendo, já. Nossa, ela fica bem líquida. Eu coloquei a quantidade certa, gente. Pelo amor de Deus. Mas esse aqui... Não sei não, hein? Não sei não, hein? Tá escrito aqui. 300 ml de leite, dois ovos e um colher de margarita. Só tá escrito a temperatura, me rindo, hein? Coloquei gelado. Acabei tirado da ladeira. Olha como ficou mole isso aqui. Mas eu acho que é assim mesmo. Ficou bem mole. Não é que amoleceu. Ficou mole. Mas eu coloquei a quantidade certa. Espero que dê certo, hein, gente? Oremos. Gente, enquanto o bolo tá acionando... Eu tô jogando com a Mari da Mari. Olha lá, sua mãe jogou aquela. Nós temos que comprar mais duas cartas. Só duas, hein? Não entendi. Calma aí, calma aí. Não entendi. Por que ela jogou dessa cor? Coloca as duas aqui, Mari. Não precisa comprar, Mari. A Janete jogou a outra vez. A Janete jogou a outra, o Nuno tá jogando igual. Ainda bem que o Renato acordado. Não, a Janete jogou um, dois. A Janete jogou qualquer um. Olha lá. Coloca lá e fala, Uno. Uno! Uno, que nós tá com uma carta só. Olha só para os inscritos. Isso, mostra para os inscritos. Olha lá, sua mãe jogou uma. Jogou. Nós tem esse número, essa cor? Não, né? Uno! Uno, joga essa e essa, Minha mãe Você ganhou da sua mãe Não acredito, Mari Né, Mari? Nossa, agora vai ser tudo diferente Nós é demais Dois mil anos depois Gente, meia-noite e quarenta e sete O bolo deu certo, acreditem Olha Aquela massa líquida ficou desse jeito Aí tô esquentando Ai, mulher, cuidado Tô esquentando aqui o óleo Tem uma criança aqui ligada no duzentos e vinte Você entendeu? E eu fiz tudo isso ignorando essa louça Oi, Mar Tudo bom, garota? Aí eu vou pôr a batatinha aqui pra fritar Que tinha uma criança me espancando aqui nas minhas costas Quem? Quem que é, Lola? Gente, onze e cinquenta O bolo tá no fundo do filme, mas eu não lembro Ai, vamos ver se a gente acha um bolo O bolo acabou de assar Tem uns cinco minutos que eu tirei E deu muito, muito certo, gente A cor lá não tá muito Gente, como é que eu me concentro? Não tem como eu não me concentrar com essa criança ligada do duzentos e vinte Ó, vou mostrar o bolo pra vocês Ó o bolo, gente Achei que aquela massa líquida não ia dar certo Tirei um pedacinho pra ver se tava cozido Pra as meninas provar Janete, eu untei com açúcar Ficou bom? Tá bom Informa Ou informa Em volta Eu tô com sono, gente Ó Aí eu coloquei Ai, deu certo então Assou, né? E eu tô esquentando o óleo aqui pra gente fritar a batatinha E eu ignorei mesmo essa louça, gente Eu fingi que ela nem existia Nem ela, nem esse pano preto Ah lá Não quero nem ver a louça hoje, meu filho Não quero saber de nada Vou pôr as batatinhas aqui Porque o óleo já tá bem quente Provar o bolo rapidinho aqui Ó, gente Que lindo que fica Ó Cara, eu jurava que essa massa não ia coisar Ficou muito líquida Hum Vai, a pena Primeira vez que eu faço essa massa pronta E untei a forma com açúcar, né? Que eu falei pra vocês Hum Ficou maravilhoso E eu bem inteligente Devia ter Vou pôr Devia ter fritado a batata antes Falei, vou esperar pôr o forno no bolo O bolo no forno E vou pôr a batata Esqueci Fui jogar Ai, duas horas da manhã Essa batata vai ficar pronta agora, gente Pelo amor de Deus Cortar o bolo em pedacinhos Colocar na forma Hum Gente, nosso banquete tá pronto Batata Gente, a batata demora muito Queria fritar mais Mas tá muito... Ficou com preguiça Rian Bolo Rian tá jogando A gente tá assistindo... Como que é o nome do filme, amor? Santo coelho Que santo coelho É frango, coelho e o hamster das trevas? Não Frango, coelho Hamster não sei do que Frango, coelho Frango, coelho Nossa, o peixe que vai ser assim Ó, o salgadinho Eu ia pôr aqui, mas ó Já comeram tudo e não querem mais salgadinho E um energético Amanhã Olha, eu tô... Eu acho que eu tô mesmo com a minha roupa de ontem Já é só laveu o cabelo A gente fez uma hidratação boa ali Fez, é... Como fala? Como fala quando você passa o negócio... Aquela coisa... Tonalizou Não Não, eu não Eu sou a mãe, né? Olha como ficou bonito A gente vai fazer um passeio, né, Mária? Meu Deus Tenham sobrinhos Tenham sobrinhos Tenham sobrinhos A gente vai fazer um passeio ali Gente, é bem tarde É dia seguinte Não sei se eu falei pra vocês, né? É 3h40 agora A gente vai ali Fazer um passeio E a Dani acabou de acordar Acabei de acordar, tá? E a Dani acabou de acordar Diz que a criança não mente Meu mãe, olha, eu vou te contar Dizem que a criança não mente, né? Olha esse batom Passou o batom de quem? É da tia Dani E esse batom é feio Não Não vou deixar mais passar Vamos lá, gente Gente, ó Nós veio passear aqui, ó E aqui tá muito legal Quando forma bairro novo assim, ó Esse dia eu vim aqui estrear meu patins Mas eu nem gravei Porque foi tão rápido Porque aqui é bem gostoso De ficar Olha o pessoal aí Todo mundo Todo mundo Até a Ayla veio Cosmilda, você assiste meus vídeos? Você assiste meus vídeos? Eu assisto, acho bem legal Você gosta? Você pode aparecer? Pode? Já tá aparecendo Gente! Dá oi, Cosmilda Tu vai se ver na internet Olha o gordinho Onde tá lá no meio Janete, a nenê, a Elinha A Mari tá A Mari tá afincada Bebendo guaraná Não tem beira aqui, né, garota? Vai ter que ir no meio do mato, hein? Ai, gente, que tarde gostosa Muito boa Eu lavei o cabelo E tá um sol tão gostoso E o cabelo tá gelado E o sol quentinho Gente, que delícia aqui Tá muito gostoso Vamos ficar aqui um pouquinho Daqui a gente já vai embora Se arrumar também Porque a gente tem que ir pra igreja E é isso Voltamos lá do terreno E a gente ficou um pouquinho tempo lá Porque eles não querem esse jogo E aí, enfim Foram embora E o André tá dormindo Eu tô literalmente vindo de quatro horas Sem tomar banho Ai, Jesus amado Tomei banho ontem Pra ir trabalhar Até agora, nada Tô colocando aqui A farinha Na fotinha Porque eu prefiro assim, né Muita prender Pra ficar prendendo E eu acho que não prende bem Ai, voltei A gente almoçou hoje, gente A gente fez linguiça Com batata no forno Sabe aquela linguiça Que eu mostrei pra vocês Do lar de frango? Cara, ela é muito gostosa Ai, a gente arrumou tudo Deixou tudo limpinho Ai, eu só tô Bem mareada, né Na tampinha Porque tava na hora Pra ficar tudo ok Tá tudo organizado Eu lavei roupa Hoje também E é isso Agora eu só não sei Onde eu vou pôr O meu feijão Porque a minha geladeira É pequena, sabe Então Ó as tampinhas Que eu lavei Bora E aí todas as tampinhas Lavei uns copas Panela do feijão Limpei o fogão E olha o tanto de feijão Que deu, gente Eu cozinhei um quilo E tá aqui esfriando Porque tá tudo quente Ai eu só preciso ver Onde eu vou colocar Porque não tem lugar Na geladeira Aí aqui tá organizadinho Isso aqui é reciclagem Que eu vou pôr No saco lá fora Isso aqui também tá limpo Ai, coloquei o macarrão aqui Acho que alguém esqueceu O refrigerante ali, ó Deixa eu ver onde eu coloco As vitaminas tá tudo aqui Tem que tomar essas vitaminas Se eu não colocar assim À vista Eu não tomo Deixa eu colocar esse macarrão aqui Eu coloquei ele nesse potinho Só porque Eu joguei o plástico fora Sabe dele Aí não tem como, né Deixa eu pôr essa farinha aqui Eita, quase arranquei meu dedo Eu amo essa farinha, gente Ela é muito gostosa Muito boa A gente acabou de chegar aqui Na tia novinha A gente veio aqui em Campinas Na casa da minha tia Pra mostrar Que meus primos vieram, né Visitar a gente E a gente veio trazer eles Pra ver a tia novinha E tudo mais Tá todo mundo babando a nenê ali, ó Tanta graça Pra não pegar a menina Gente, ó Tá todo mundo aqui Babando o nenêzinho A tia Lu Minha mãe tá aqui Tia novinha O Rian tá ali, ó Tem um ser humano aqui comendo, né Você fez janta pra gente, tio? Esse é meu tio ciclista, né, gente? Vocês já conhecem ele Você fez? Deixa eu ver se tem Projeto de ciclista Eita, que delícia É aí mesmo, Luiz Você sabe que aqui é vida real Entendeu? Aqui é... Entendeu? É real life, né, Henrique? Ali, o Henrique Fala oi, meu primo Oi Olha o monte de peixinho dele, gente Coisa linda Ele trouxe mais três Que ele comprou lá hoje Lindo Cadê? 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 Momento maravilhoso agora Tiozinho Vamos ver, gente Hum... Essa aqui Acho que deve ser quatro queijos Ó, vamos ver a outra Eita, nossa Olha que legal Hum... Pra quem gosta de cebola, hein Arraso Ai, até o fio Toda a bicha chegando Não, oi, primo Oi Tá bonitão no meu vídeo, viu? Só porque tá no meu vídeo Ah, quer dizer que na vida real ele é feio? Não, só no meu vídeo Dá oi, Cosmilda Nosso momento de lazer Comendo pizza Hoje nós só comemos o dia todo Né, Lu? Ó, pizza de quatro queijos Pizza de cebola com o seu queijo Quê, tio E eu na minha pizza de quatro queijos Não, nós ouviu bem Foi mesmo, foi mesmo Bora comer Gente, chegamos aqui na mãe Ai, que diferente O clima de cá Ai, lá na tia é muito gelado Lá é muito gelado Acho que é porque é cercado com muita árvore A mãe tava passando mal de frio Olha que hora que é 11h20 E agora eu vou embora O André vem me buscar Tô levando aqui meu bolo É? E a chave Aham E eu vou finalizar o vlog por aqui, gente Porque eu acho que esse bolo ficou imenso, tá? Um beijo pra você que assistiu até aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo E me segue lá no Instagram Esse bolo que sobrou Pode comer, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí